E aí gente, tudo bem? Eu sou a Mel e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de playlist porque eu sei que vocês amam, vocês me pedem muito esses vídeos, tá? Aí quando eu posto, falo, nossa Mel, você só posta playlist no seu canal. Mas gente, o pedido de vocês é só uma ordem pra mim, eu só gravo aqui o que vocês me pedem, então tá aqui. E a playlist de hoje é uma playlist de rap nacional e internacional, então a playlist de hoje é só focada em rap. E como vocês sabem, eu sempre falei pra vocês que eu não ouço muito rap nacional, mas atualmente eu tô viciada em racionais. Gente, os caras são muito foda, meu Deus. Eu tô louca pra ir num show deles porque eles são... Quem me acompanha lá no snap tá vendo que eu tô tipo assim, todos os dias, o dia inteiro ouvindo racionais. Então se você não me acompanha no meu snapchat nem nas minhas redes sociais, eu sou eu, Mel Queiroz em todas, tá bom? E antes de começar o vídeo eu queria dar um recado pra vocês que agora eu tenho conta no Spotify. Então pra quem quiser me seguir lá, ver o que eu tô ouvindo, ver minhas playlists e tal. Inclusive essa playlist que eu vou mostrar pra vocês vai estar disponível lá na minha conta do Spotify. É só me pesquisar lá como Mel Queiroz, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem e bora lá. Bom, e a primeira música que eu tenho pra mostrar pra vocês é do Racionais e o nome é Pretozica. Gente, essa música é... E aí Não quero tá na pele dos quilómetros, nem imaginar o somariado desse rapaz, talvez, mais. A segunda música da playlist é do Drake E gente, Drake, Kendrick Lamar e J. Cole pra mim são os meus ídolos Principalmente o Kendrick e o J. Cole, eles são os meus artistas favoritos Mas a música de agora é do Drake e chama Energy A próxima música também é do Drake e chama Started From The Bottle Bom, a próxima música também é do Racionais e chama O Mal e o Bem O meu destino agora sou, sem dar uma sede, sem dar de sangue é que avisou Passando o pico, Marcelinha fechou, formou O meu vindo é uma história de vitória na Lenora Igual o livro moro bem, pro seu bem, pro meu bem Uma rosa, uma trilha, uma cuba perigosa, mais de cem A próxima música também é do Racionais, é uma música bem antiga E acredito que essa música seja bastante conhecida Chama Vida Louca, parte 2 E gente, eu amo essa música Pobre é o diabo, eu odeio ostentação Pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, o fim do sofrimento O brinde pros guerreiros é covinho, eu lamento Vermes, que só faz peso na terra Tira o zóio, tira o zóio, vê se me erra Inconscientemente vem na minha mente ter uma loja E poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho O estoque, a modelo, não importa Dinheiro é puta e a minha esporta Preto e dinheiro são palavras divais É, então mostra pra esses cu como é que faz A próxima música é do Kendrick Lamar E vocês sabem que o Kendrick é meu ídolo Ele e o J. Cole, eles são... Pra mim, os dois são Deus no céu e eles na terra, tá ligado? Então, a próxima música chama Backseat Freestyle Do Kendrick Lamar E falando em Kendrick, não poderia faltar o J. Cole nessa playlist E a música que eu escolhi pra essa playlist é a Fire Squad Que é uma música que tem uma batida tipo... Gente, vocês vão ver, vocês vão ver Minha última música dessa playlist é a música do Scalifa Que eu gosto muito É uma das minhas músicas favoritas dele Que eu acho incrível E chama Boarding Pass Ladies e gentlemen My name is Wiz Khalifa I'm Project HK We're trying to get a ticket I'm major fast money I keep to make a picture in a glass frame Post my city on my back Like it's a motherfucking ass name But it's obvious the game And what you think it is Oh, so low Shawty, we gonna live it up Damn People telling me I changed That's exactly what I'm here So I'll never be the same E essa foi a playlist de hoje Espero muito que vocês tenham curtido Não se esqueçam que eu vou deixar essa playlist disponível lá na minha conta Tá? Lá no meu perfil do Spotify É só pesquisar Mel Queiroz em buscar que vocês me encontram, tá bom? A gente já tá com bastante seguidores e eu tô muito feliz Se você não me segue nas minhas redes sociais São essas aparecendo aqui embaixo E é isso E você ainda não é inscrito aqui no canal É só clicar em inscrever-se E se você gostou, clique no gostei, tá bom? Um big beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau